5 da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e o duplo pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela Alô, meu cumpade Alfredo, cordino Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou uma seresta eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei 5 da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela O baqueiro pra sofrer Chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Meu jurado ao vivo Alô Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu percebo a cada visita A falar não Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Eu preciso aprender Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me dando paz Manda um zap, mensagem no face Igual é grande sociais Lá fora tá fazendo brilho e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei num bar Garçom, desce mais um aí Esse motão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual é grande sociais Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual é grande sociais Manda um zap, mensagem no face Igual é grande sociais Lá fora tá fazendo brilho e você nem aí Manda um zap, mensagem no face Faz, manda um zap, mensagem no face, igual que é rede social Diz sinal pra dizer que tá bem, liga a compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face, igual que é rede social Eita paixão! Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o bião estourado começa a cantar, tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Galera do Instagram, todas as páginas que repostaram o Biel Tamo junto, aquele abraço! Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa O que vai borrar o primeiro gole que você tomar, quando o bião estourado começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita, seresta, bom pra tomar uma cana Bota no repete aí Eita, música da Gota Serena Pia chorada ao vivo Pra você curtir, aumenta o sono no paredão, bebê Alô, galera do TikTok, tamo junto Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser teu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correr E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Eu te amo Me perdoa, você tem namorado, moça Alô, meu cumpade, Charles Mello Tamo junto, meu irmão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Vai, Biel Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Eu te amo Me perdoa, você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me busca Eu te amo O motivo da gente largar Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história E também te ae De se ter traído De se ter traído De se ter mentido De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história E também te ae Que a culpa é nossa Agora é pra lascar Biel Estourado Cantando César Potiguar Ao vivo Sete aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Seu beijo não tem O mesmo sabor Os seus carinhos Não me faz dormir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa Eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado Mas os incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida, mulher Decida Se vai embora Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô Aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre Xã de avião É meu fã Xã de avião É meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar Eu hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo De água abaixo Se deixa a vida Relaxo Tem porão Apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Se eu vejo Não tem o mesmo sabor Os seus carinhos Não me fazem dormir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa Eu existo E em 92 Casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Descida mulher Descida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido E desse jeito Eu não tô aguentando Descida Já teve gente Que se acabou em cachaça Agora Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são Seus lindos olhos Morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece E aquece O mundo ablido Que importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero Eu seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver grau Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul Quem importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas Por ser vagabundo Mas meu destino É viver ao léu Se vagabundo Se vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul Quem importa saber Quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dará calor Essa aqui é a hora Que o filho chora E a mãe não vê Alô galera da Bahia Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que ele ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém E se teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras E vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois Nossa briga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz E se teu ciúme é demais E se teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é demais E se teu ciúme é doente Nossas brigas Nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos sonhos jamais Precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos 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 Fiquei sem ela, meu sonho acabou, perdi meu amor, nesse quarto, com a solidão, chora Meu coração, cadê as promessas que tu fez, volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim, você é meu tudo, é a razão do meu viver, vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer, vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Fiquei sem ela, meu sonho acabou, perdi meu amor, nesse quarto, com a solidão, chora meu coração, cadê as promessas que tu fez, volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim, você é meu tudo, é a razão do meu viver, vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer, vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê as promessas que tu fez, volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim Você é meu tudo, você é meu tudo, é a razão do meu viver, vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer, vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Se você não pensa amor, em outro rapaz Esse teu jeitinho, te passou pra trás, você vem pra mim, meu bem, implorando amor Ei menina, pare de chorar, pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar, pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Se você não pensa amor, em outro rapaz, esse teu jeitinho, te passou pra trás Você vem pra mim, meu bem, implorando amor, que situação, que você ficou Ei menina, pare de chorar, pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar, pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar, pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar, pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Tchau Tchau Tchau